Música And this barbecue recipe you can read down from the video and remember, very delicious. And this table is grand opening our barbecue period in this year. Why not? Because sun is shining and mind is very happy. Thank you for watching. Thank you. 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 Mãe, Mãe! Isso é tão gostoso! Tô gostoso! Ais, Mãe WOKE! Emesa! Ei, mãe, ois peluna, ei我不u! Esse olho jo es quelquina Ei, esse hohi aave! Ei, mutta ei Cu邊! Ei! Tentou a pão. Vai te dar um. Vai te dar um de canata. Vai te dar um pouco. Vai te dar um pouco. Não. Vai te dar um pouco. Não. Não. Tem um pouco. Não, não. Achei, amor, amor, amor. Achei, amor. Coisa, amor. O que não se aporta? Coisa, amor. Coisa, amor, amor. Coisa, amor. E a verão, amor. O que? Pada estação. Foram ela para a cabelo. Ispandei pela por lá dentro. Isto está muito bom! Está muito bom! Ata aqui! É um e ver se o outro! O que é isso? Não. Vai ter um pouco mais. Hum. 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 Seu um, seu. A mim, seu um. Seu um, seu um. Isso é normal. Aqui está o hambúrgão. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. O que é, Patrícia? Estou aqui. Estou aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Estou 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 aqui. Não, 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 não. Música Música Com ensino, meu irmão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto